Os ansiosos que lutem, mas são semanas até conseguir saber o sexo do bebê. E tem gente que ainda assegura curiosidade até o fim. Eu não fiquei sabendo meus filhos não. Foi só na hora? Foi só na hora. No susto? No susto. Foi na surpresa. Tudo no susto. Nem deu tempo de se preparar? Nada. Nada, nada, nada. Foi um susto porque eu já tinha um menino de 11 anos, ele fez 12 em setembro. Aí quando a gente descobriu que ela era uma menininha, a gente ficou eufórico, muito feliz. Porque aí montou um casalzinho. A Poliana já tem três filhos. Em todas as vezes que estava grávida, reuniu pessoas importantes para descobrirem juntos o sexo do bebê que estava por vir. Primeiro veio a Sofia, depois a Luísa. Então, o caçula Lucas, que nasceu há seis meses. Eu acho que é interessante, é saudável a gente fazer esse tipo de evento, de comemoração. Não pelo fato de ter uma preferência do sexo, ou vai ser um menino ou vai ser uma menina, mas pelo fato de reunir as pessoas que estão próximas, poder partilhar esse momento juntos. Não interessa nem se o gênero futuramente vai ser, a criança vai se identificar com esse gênero ou não. Mas assim, a ideia principal para nós é poder fazer do evento um momento de partilho, um momento de aconchegar, estar junto com essa criança que está chegando, fazer com que as pessoas ao nosso redor tenham também uma conexão com esse bebê. Em todas as vezes, ela optou pelo tradicional bolo, que revela a cor do recheio. Mas o que não faltam são casos inusitados, extravagantes e até polêmicos na hora de descobrir o sexo do bebê. Já fui num que chutou a bola e aí mostrou qual que era. A bola estourou? Estourou, ela estourou. E aí sai o que de dentro? Saiu o menino. O menino de dentro da bola? O menino que eu falo é o sexo. Saiu alguma coisa azul ali de dentro? Saiu um negócio azul, uma fumaça azul. É, atualmente muitos casais já incluem no calendário da gravidez o grande dia do chá revelação. Depois de realizar os exames, lá pela vigésima semana de gestação, que é quando dá para identificar o sexo do bebê, os pais pedem que o laboratório coloque os resultados em um envelope, que é mantido em segredo. Depois esse envelope é entregue a algum familiar ou amigo de confiança que fica encarregado de realizar todo o evento. Foi o que fez a Bruna, que deu essa missão para a Larissa, uma amiga de muitos anos. Ela preparou uma festa inesquecível. Não só pela organização impecável, mas pelo que estava por vir. A fumaça azul indicava o sexo masculino. O casal voltou para casa com o nome escolhido, Vicente. Chegando em casa, que eu fui pegar o resultado de exame, conferir, eu falei assim, nossa, vou conferir, só por desencargo de consciência, que eu peguei, estava bem grande lá, feminino. Aí eu falei, gente do céu, não é possível, as fotos tudo azul, e agora? Eu vou ligar para o fotógrafo e para ela, né? Primeiro eu liguei para ela, e falei assim, Larissa do céu, como que você fez uma coisa dessa? É menina. Ela, não, não é menina, não, é menina. Eu li, eu falei assim, você bebeu antes? Ela, só um pouquinho. Sobrou para o fotógrafo, que teve que dar um jeito na cor da fumaça. Hoje, as duas fotos foram parar no álbum, que conta o início um tanto quanto atrapalhado da história dessa pequena. Bruna perdeu um filho antes. A Madalena é um bebê arco-íris, aquele que nasce após uma gestação sem sucesso. Ela tem toda a licença de fazer confusão com as cores. Ela veio para transformar a minha vida. Eu falo que ela trouxe cor, era totalmente cinza, sabe? Aí ela trouxe cor, alegrou tudo. Sem problemas com cores, mas com certeza com momentos bastante coloridos, o Balanço Geral agora vai dar a oportunidade para que casais tenham um chá revelação dos mais inusitados. Eu acho assim, muito bonito. É uma coisa assim, gente, na nossa época não existia, né? Antigamente era... Às vezes você tinha uma criança até nascer e você nem sabia o que era o sexo, você só descobriu só depois que nascesse. Eu acho muito bonito, uma coisa muito bonita. Principalmente quando explode, que eles balam azul, sabe? É muito bonito. Uma coisa muito moderna. Ou de outra cor, né? É, ou então, perdão, rosa também, né? Quando é uma menina. E agora vai ser possível para os casais, quem sabe, ter a oportunidade de descobrir o sexo do bebê ao vivo, no Balanço Geral. Uai, é muito bom, né? Ótimo, é bom demais. É de graça? Imagina só. É, uai. Imagina só o nervosismo ao lado do Rafael dos Anjos esperando a notícia. É mesmo, é verdade. É muito bom mesmo. Vai ter que segurar as pontas, né? Vai, vai ter que segurar. É complicado.